Vamos ao conhecimento, sou Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. Você sabe diferenciar injúria racial de racismo? Nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças, mas antes que você esqueça, dê a moral de curtir o vídeo ao compartilhar, comentar e comentar desde já. E clique no botão ao seu lado direito, na cor vermelha, para fazer inscrição neste canal. A injúria racial tange a honra subjetiva da pessoa, sendo o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, ou seja, é um sentimento de autoestima, de autoimagem, as suas características, ofender, insultar a dignidade ou a compostura de alguém exteriorizando conceitos negativos ou defeitos sobre determinada pessoa. Certo? Já expliquei isso em outro vídeo. Daí, quando uma pessoa com a intenção de ferir a honra subjetiva, ofendendo a dignidade, o decoro, insultando a compostura, as características dessa pessoa, mas utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição, de pessoa idosa ou portadora de deficiência, estará praticando o crime de injúria racial prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Exemplo. Um rapaz profere palavras depreciativas contra uma mulher por ela ser negra, de cabelo black power. Sílvio diz que elua um azedo, um branco azedo, ou até mesmo torcedores de um time rival fazem gestos imitando macacos. Perceba o que falei. Quando uma pessoa, a fim de ferir a honra de outra pessoa nesse crime, o direcionamento de tal conduta é para uma pessoa determinada ou pessoas determinadas. Preste atenção nessa parte para poder entender a diferença no racismo quando explicar. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. Diferentemente da injúria racial, o racismo é um crime mais grave. Tão que injúria seja um crime de menor importância, mas o racismo atinge a dignidade humana. Esse crime fere com muito mais rigor porque atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integridade de uma religião, por exemplo. Por ser um crime tão grave, ele é inafiançável e imprescritível. O crime de racismo possui lei própria, a lei nº 7.716 de 89. Lembra que falei no crime de injúria racial, a ofensa ser direcionada a determinada ou determinadas pessoas? Então, no crime de racismo, fere a dignidade da pessoa humana no seu aspecto mais amplo, ferindo direitos, tendo insultos, ações, omissões que atingem um número indeterminado de pessoas. Exemplo, em uma empresa privada, não aceita pessoas de pele clara. Em uma loja de grife, pessoas que são pardas não podem comprar ou não podem entrar nas dependências da loja. Como diz o artigo 5º dessa lei, recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Também, exemplo, não é permitido que um índio participe de uma ação social. Imaginem. O racismo é o preconceito, o ódio, a intolerância, a discriminação, a coletividade de pessoas que sejam de determinada cor, etnia, religião ou preconceito nacional. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários os assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e ativar as notificações e ativar as notificações. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e ativar as notificações.